Olá professoras e professores, eu trago aqui uma sugestão que se chama batalha de frases. Como é que você vai jogar? Você pega a sua classe, divide a classe em dois times. E aí, nós vamos fazer com o Simple Present, mas se você quiser, você pode fazer com os verbos dos outros jogos. Então, eu pego uma carta do Simple Present, eu mostro para a classe e aí eles começam a falar frases. Então, o time A fala, I write a lot. O time B, I write in the morning. I write books. I write novels. E assim por diante, né? E aí, você vai decidir quem será o campeão ou quem conseguir fazer o maior número de frases ou vai chegar uma hora que o time não vai conseguir falar mais frases. Aí, um outro time é o campeão. Então, é uma atividade bem gostosa que vai animar a sua classe e eles vão fazer muitas frases.